Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando pra vocês como está fazendo a instalação, tá? Esse voltímetro aqui da JK, tá galera? Esse modelo aqui eu creio que talvez você não deve ter visto ou viu pouco dele modelo black, tá? O plástico dele é bem escuro, vou estar mostrando pra você como é que está fazendo a ligação dos fios pra você não estar ligando errado e queimando, né? Ou simplesmente está marcando sua bateria errado por um simples fio ali que você ligou errado, tá? Então não perca esse vídeo que está bem legal, acompanhe ele até o final. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele likezão pra estar ajudando o vídeo a crescer mais, se inscreva no canal aí também que ajuda muito o canal a crescer, tá galera? Então é isso, tem enrolação, bora pro vídeo? Então galerinha, no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a estar instalando, tá? Instalando esse voltímetro black nano, tá pessoal? A JK, vou ter pensando pra vocês como tá fazendo a instalação pra você não tá fazendo errado aí e não tá queimando o seu voltímetro aí, que muitas vezes você compra até novo e acaba queimando. Então sem enrolação vamos aprender a instalar, tá? Pessoal, vocês vão observar aqui que tem o lugar que a gente liga os fios. Normalmente vai ser uma chavinha filips e fenda bem fininha, tá? Pra fazer a ligação. Enfim, você vai observar aqui, pessoal, que na direita a gente tem o que? Bate mais, tá? Vendo? Símbolo de mais e tudo. Dá pra vocês verem certinho? Então, pessoal, o mais bate aqui, esse da direita, é o bateria, tá pessoal? Aqui a gente vai estar ligando o fio direto da bateria do carro, tá? No bate mais e ligando aqui. Normalmente, se você for estar usando um voltímetro desse, você normalmente já vai ter um módulo instalado. Então você vai puxar do mais do módulo, positivo. O próximo aqui, menos bate. Por que menos bate, pessoal? Mesmo esquema. Se você já tiver um módulo, você vai estar puxando do GND, do menos do aterramento. Tá? Se você não tiver aí módulo instalado, você vai estar puxando direto da bateria do menos ou puxando da carcaça do carro. Agora o último aqui, um símbolozinho de power, né? E tá escrito REM. Tá vendo, pessoal? REM é o REMOTE. Então isso aqui vai ser o fio que vai ligar e desligar o nosso voltímetro, tá? Normalmente, a gente tem rádio instalado e o REMOTE do rádio funciona. A gente vai estar ligando o REMOTE do rádio aqui. Aquele fiozinho azul, azul com lista branca. Caso você, o rádio estiver queimado e quiser, pode ligar o pós-chave aqui no REMOTE. Tem que ser um sinal de positivo, tá? Que quando você liga e desliga pra não tá ficando ligado direto. Porque o REM, o REMOTE, que faz armar e desarmar o voltímetro, tá, galera? Então isso é bem importante você saber, tá? Então você feita essas instalações aqui, positivo, negativo e REMOTE, você já instalou o seu voltímetro. Assim ele já vai estar funcionando, tá, galera? Então ele já vai acender o LED dele, conforme e pronto. Você já fez a instalação. É bem simples, não tem segredo algum. Fácil demais, tá, pessoal? O negócio é ser bem objetivo pra você tá ligando aí rápido, mas não tá queimando ele. Então ligou positivo, direto a bateria, negativo, direto a bateria ou na carcaça e o REMOTE do seu rádio, acabou. Quando você ligar o rádio, vai ligar o voltinho. Então, pessoal, viu aí como é que é bem interessante? Bem legal, né? Essa instalação. Não tem segredo. É simplesmente três fios, mas muita gente acaba fazendo errado, queimando, marcando bateria errado. Espero ter te ajudado aí, tá, galera? Vou tá deixando aí na descrição do vídeo link de curso de confiança meu. Vou tá deixando nos comentários fixados também o link e minhas redes sociais. Me segue lá pra gente tá conversando mais e mais, tá? Obrigadão. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.